Abre Maria, ei camper, ei Guaritinha, vou fazer um turrasco, para cuzão de radiar meu gel, amanhã, para você ficar esperto, para você ficar esperto, meu Deus, amanhã, pá, não, passar é peixeira, né, pá, eita, pô, ó, o estilinho dele, ó, o estilinho dele, mais um só, né, tá, para cá, isso não vai ser tenebroso, hein, mano, vamos aí, isso não vai ser tenebroso, vamos aí, meu Deus, e agora, avanço um gel, passo uma, me defendo, passo uma chupetinha, essa minha jogada foi boa, passo uma chupetinha, pá, usa a chupetinha, puta merda, ele não tem o reviver, ele não tem o reviver, cara, tem o reviver, foda-se, Ai, não dou conta disso aqui não, velho, se eu tiver de ela logo, eu dava conta, velho. Caralho, viado. Pá, pá, tá louco? Nem fudeu, mano, essa foi a minha melhor jogada, cara, eu tenho usado a chupetinha com certeza foi uma jogada muito inteligente, né, a jogada que me trouxe o buia, tá ligado? Então, ó, tem que pensar, mano, tem que pensar, tem que pensar com a cabeça. A de cima, a de cima, a de cima, a de cima, vamos perder, não sairia o buia se não usar a chupeta, mano, com certeza.